Agora vou pra casa, vou lavar o pé, vou dormir e amanhã eu vou lá. Mas está chovendo muito. Você não pode sair agora, pode até ficar doente. E logo hoje que eu fiz uma esfregação de remédio quente no peito. Eu passei óleo de sucuri. É mais uma razão pra você não sair. Engraçado, eu nunca esqueço do guarda-chuva. Hoje eu fui esquecer. A senhora não tem um pra me emprestar? Uma capa? Não tem. Também? Não tem nada nessa casa. Fique aqui. Assim se sentirá bem protegido. Não, eu não posso ficar. Não, eu não posso ficar. Tá louco, que tá caindo cada relâmpago na foto. Olha, eu vou sentar nessa cadeira, esperar a chuva passar, depois eu vou embora. Em vez de você ficar sentado aí, por que você não vai sentar lá no quarto? Lá tem uma boa cama, você pode dormir, você pode deitar, ficar completamente à vontade. Depois, quando o temporal passar, você vai embora. Ninguém vai incomodá-lo. Vai dormir, minha. Vai dormir. Eu vou passar a noite sentado nessa cadeira. Não seja perigoso, poluído. Venha. Eu não vou permitir que você saia com esse temporal. E eu não posso ficar aqui, por que eu tenho uma mulher que é minha esperando ela em casa. Mas eu não vou deixar você sair. Hoje você vai passar a noite aqui. O quarto é este. Fique à vontade. Eu agora vou dormir. Se você precisar de alguma coisa, é só chamar. Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL